Ele me ajuda muito na construção de massa muscular. A 100% Whey da Masha Titanium tem alta concentração de proteínas, baixo teor de carboidratos e gordura. É o ideal para a fase que eu estou buscando no máximo definição muscular. Na minha rotina de atleta, eu uso diariamente o Whey Protein para controlar a minha ingestão diária de proteínas e também para melhorar o meu condicionamento físico. A 100% Whey Protein